Deus convocou um grande conselho no mundo pré-mortal a fim de apresentar seu plano glorioso para nosso bem-estar eterno. A Igreja do Senhor encontra-se organizada em conselhos em todos os níveis, começando com o conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos, até chegar aos conselhos de estaca, ala e família. O presidente Stephen L. Richards disse, Um traço marcante da Igreja é o fato de ser governada por conselhos. Conheço por experiência própria o valor deles. Raramente se passa um dia sem que me dê conta da sabedoria de Deus na criação de conselhos para governar seu reino. Garanto-lhes sem hesitar que, caso se reúnam em conselho, conforme o esperado, Deus lhes mostrará soluções aos problemas que enfrentam. Fim da citação. Close quote.